Olá! Agora em 2018 eu tenho uma novidade aqui para os amigos do Direito Sem Juridiqueza. Na verdade, essa novidade é decorrente de uma disciplina que eu vou ministrar a partir desse semestre, que eu vou começar a ministrar a partir desse semestre na faculdade. Neste primeiro semestre de 2018, eu vou dar aula de Prática de Processo Civil. Então, eu vou iniciar um novo projeto aqui no canal para ajudar os amigos aqui do Direito Sem Juridiqueza, mas também para servir como apoio para as aulas da faculdade. Então, a novidade é que eu vou iniciar essa playlist, Prática Processual. Como que ela vai funcionar? Na verdade, ela vai ser quase que um espelho das minhas aulas na faculdade. Então, nós vamos pegar as principais peças processuais, começando, obviamente, pela petição inicial e pela contestação, e aí nós vamos avançando, tratando dos recursos e dos demais incidentes processuais. E a abordagem dos assuntos vai ser dividida em dois momentos. O primeiro momento, um momento teórico, e o segundo momento, um momento prático, no qual eu vou abordar os aspectos práticos de elaboração de cada uma das peças. E para cada um desses momentos, pelo menos um vídeo. Claro, se o assunto for muito extenso e necessitar de mais de um vídeo, como os vídeos aqui do canal não são muito compridos, então eu posso dividir em mais de um vídeo. Mas pelo menos um vídeo para cada momento, para a parte teórica e para a parte prática de cada peça. E como aqui nós vamos conciliar a teoria com a prática, então, na verdade, esses vídeos, especialmente os vídeos do primeiro momento, os vídeos da parte teórica, vão ajudar quem ainda estiver nas disciplinas de processo civil, estudando cada um desses momentos processuais, cada uma dessas peças, petição inicial, contestação, etc. Então, até por isso, é importante mesmo fazer essa divisão. Um primeiro momento teórico, que vai servir para quem estiver ainda nas disciplinas de processo civil, e esse segundo momento, aí sim, mais prático. E esse segundo momento, a parte da abordagem mais prática, vai servir especialmente como uma forma de preparação para a segunda fase da OAB, especificamente para a prova prática, para a questão prática. Na verdade, esse vai ser o foco da minha disciplina na faculdade. Agora, eu tenho certeza que essa série aqui não vai servir, não vai ajudar só quem estiver se preparando para a OAB. Ela vai ajudar quem estiver aí começando na sua atuação profissional, e ela pode ajudar também, quem sabe, até quem já atue há algum tempo, mas esteja precisando dar uma reciclada aí, uma repensada nos seus conceitos e na sua forma de atuação. Aliás, reciclagem, inovação, pensar fora da caixa, tudo isso é o que está por trás desse canal, o Direito Sem Juridiqueza. Então, pode ter certeza que tudo isso vai estar por trás dessa playlist aqui, dessa nova série, desse novo projeto. E, então, a intenção vai ser realmente deixar o formalismo de lado e ajudar você a atuar da forma mais simples e mais eficiente possível. O nome disso é otimização. Então, para começar, o nosso primeiro assunto dessa série, o assunto do próximo vídeo desta série, como eu já mencionei, será a petição inicial. Se você gostou, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar essa série aqui e os demais vídeos aqui do Direito Sem Juridiqueza, à medida que forem postados. Não se esqueça também, por favor, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu comentário. E até a próxima.